e fala galerinha arati 28 aqui beleza ferimentos profundos muitos players me perguntaram te vale a pena investir em ferimentos profundos bom eu que que eu posso dizer se vale ou não vale na teoria assim poderia te ajudar na prática não sei assim depende muito dele do ponto de vista depois depende da missão depende do campeão que você vai vai ter que enfrentar depende do campeão que você vai usar então por exemplo os campeões que causam bastante sangramento envolverente 23 guilhotina e pantera e tudo mais esses campeões aí são são top com esse com esse recurso é o ferimento profundo porém se você pegar esses campeões e colocar contra campeões imune ao sangramento é o mesmo que nada então o ferimentos profundos vale a pena para quem vai utilizar campeões que causa sangramento e também vai utilizar esse recurso aí por exemplo seja aqui a w mas lembrando que se você for usar esse campeões contra campeões que não 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 sofrem esse tipo de efeito não vale muito a pena tá então para liberar eu precisando dessas pedras verdes eu tenho dois carbonagem daria para deixar nível 3 então o que eu vou fazer eu vou voltar desbloqueando isso aqui só que isso é vamos ver vai depender aí do que eu consegui aqui nesse nesses cristais de arena tem algumas fichas de batalha aqui eu vou abrir algum alguns cristais aqui e veremos quantos quantas unidades eu consigo aqui e voltar desbloqueando o ferimentos profundos no pelo menos nível 3 e vamos tá fazendo um teste aqui na prática beleza aí você vai estar comparando de repente se você tem interesse em desbloquear o ferimentos profundos você pode comparar nesse vídeo aqui e você não vai perder o seu investimento aí ou seja as suas unidades caso não te agrade aí essa proficiência beleza então acho que dá para abrir 260 cristais aqui mais ou menos sobre isso é isso mesmo e é 270 beleza pode só esse 270 mesmo óbita porque arena de catalisador grau 4 básico deve começar ou entre hoje a noite ou amanhã então apesar que eu vou fazer arena e mas eu não quero ficar sem ficha de batalha é bom mas enfim tá dando bastante unidades vamos ver se eu consigo aqui nesses cristais uma quantidade de unidades necessária para desbloquear ali pelo menos nível 3 né vou precisar de 540 unidades que é para comprar que é para mim comprar as pedras verdes vai dar 540 unidades se passar disso o que passar eu compro mais um carbonádium aí já passou as unidades já dá para comprar pelo menos as pedras verdes muitos players também me perguntaram quantos cristais de arena são suficiente para para tirar o justiceiro quatro estrelas olha eu não 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 posso garantir que que sei lá que 500 400 cristais daria né tem situações aí que tem player aí que abre a muito mais e não consegue então isso é bem é bem relativo ao três estrelas vem muito mais fácil o meu já tá nível 99 há muito tempo e o meu quatro estrelas ele está nível nível 80 então deu para ir tirar 720 735 tá aí 795 unidades deu para tirar aí nos cristais nos 270 cristais tá aí eu vou fazer arena hoje ainda na minha conta eu vou abrir mais 10 aqui só para ver se fecha aí é não deu mas tá ótimo deu para deu para comprar ou seja vai dar para comprar aqui as 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 pedras de proficiências vamos lá proficiências vamos lá 135, 270, 400, aí 540 é isso que eu preciso beleza 540 agora antes de desbloquear a proficiência vamos fazer um teste aqui deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui um campeão bom que que aguente bastante vou pegar aqui vou pegar essa tempestade aqui do nastro eu vou colocar vou colocar vamos fazer um teste com o wolverine ok vamos ver quantos quantos hits vai dar para derrubar essa tempestade aqui eu estou colocando quantos hits considerando que o sangramento vai atuar né e com isso a quantidade de hits também eu vou tentar usar o mesmo vocês podem ver que não está causando muito sangramento nesse nível tá aí 31 hits considerando a quantidade de sangramentos que que deu que causou então vou fazer o seguinte eu vou fazer a mesma luta ou seja da mesma forma não vou mudar não vou dar especial nem nada após liberar aqui o opa os ferimentos profundos nível nível 3 tá vamos lá colocar uma pedra vamos colocar fazer o seguinte vamos fazer um negócio mais interessante vamos ver nível 2 que aí depois não vai ficar algo assim meio que curioso né poxa arte nível 2 como que ficaria vocês viram aí que foi 31 hits né para derrubar a tempestade com o wolverine vamos lá eu vou usar o mesmo estilo de luta não vou utilizar especial aqui interessante ó ferimentos profundos mesmo nível 2 já causa um pouco mais de sangramento assim não é que causa ativa mas né sangramento com mais facilidade a gente tá aí ó 21 já caiu o mesmo estilo de luta não mudei tá e vamos lá vamos para o nível 3 eu não pretendo colocar nível 5 porque eu pouco utilizo um campeão que causa sangramento igual wolverine ou igual a x23 na que por exemplo eu costumo utilizar mais o lord e a viúva devido o caminho que faço do electro e utilizo e utilizo a capitã então por conta disso pra mim ferimentos profundo full não iria me ajudar muito então porque eu não utilizo esses campeões aí em missões mas vamos lá vamos ver se nível 3 já ajuda ó o sangramento ele não aumenta o volume dele tá na verdade só aumenta o tempo nesse nível aqui ó nesse nível aqui ó tá lá 18 golpes se resolve resolve sim tá ajuda bastante você vê lá que nível 1 foi 31 nível 2 foi 21 e nível 3 já foi 18 provavelmente nível 4 vai cair porque vai aumentar a quantidade de sangramento que o campeão vai causar e com isso a quantidade de hits consequentemente vai ser bem menor ó vamos lá nesse nível aqui os meus campeões os sangramentos causados pelos meus campeões dura um segundo e meio tá a mais a mais e como se os meus campeões estiverem ponto a mais de saúde que o meu alvo sangramento é aumentado 0,6 por cento da saúde máxima do inimigo então é bem interessante isso daqui como eu não pretendo colocar é nível nível 5 isso por enquanto eu devo colocar nível 5 somente para fazer teste aí pra vocês tá tá mostrando para vocês aí se vale ou não vale a pena eu vou deixar aqui o assassino nível 4 porque o meu tá nível 5 tá é só que eu mudei aqui minha proficiência eu coloquei aqui eu fui modificar para fazer aqui o teste para vocês e eu deixei ele nível 4 mas depois eu devo estar fazendo ali a mudança aqui e colocando de volta aí deixando ele nível 5 mas vamos fazer mais um teste agora aumentando o assassino coloquei agora o assassino nível 4 e vamos ver se isso aí ajudaria em alguma coisa no último golpe lá é lógico vocês podem ver ó a princípio não muda o assassino no início da luta não muda nada mas no final da luta é que a proficiência atua olha lá o último golpe geralmente é um é seguido aí de um dano bem maior lembrando que como as proficiências elas estão meio que o crítico né na verdade os campeões tá meio isolado as vezes acontece de um hit que você dá no oponente a mesma sequência de hits causa dano e tem outras que não causam já observei isso mas isso aí é muito relativo depende do do tipo campeão de como que o campeão vai te atacar e você contratar que tudo isso aí influencia tipo se o campeão estiver partindo para cima do do teu e tu contra-atacar naquele exato momento o dano é maior tá então tá aí galera espero que esse vídeo tenha tirado aí a sua dúvida ou seja se você tava com o intuito aí de colocar o sangramento profundo nível 3 pelo menos eu espero que esse vídeo aí tenha te ajudado tirado em vez de guardar naquele exato então até o próximo vídeo vou ficar por aqui tchau 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 aí